Esse é o Ana CNK, melhor que ele não tem, atura ou surta Bem novinha vem pra cá, que tu nunca passa fome Tá cansada de fuder, me chamando de teu homem Sustenta, sustenta, sustenta no palco te come Sustenta, sustenta, sustenta no palco te come Vai novinha que ca no sofando, hoje ela que ca no Oi, vai novinha, cê tô no sofando, ela quem que sai e ganha Meque, 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 trefe, na porceta tá piranha Meque, 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 trefe, na porceta tá piranha Começou com um beijo, cê chupou meu peitinho Mutada e avançada Tô quicando no talentinho, pra se bater com carinho Que hoje é só a bucetada Toma, 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 bucetada, toma, toma Beque, meque, 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 trefe, na porceta tá piranha Esse é o Ana sem ficar, melhor que ele não tem Atura ou suta Bem novinha vem pra cá, que tu nunca passa fome Tá cansada de fuder, me chamando de teu homem Sustenta, sustenta, sustenta no pau que te come Vai novinha, cê tô no sofando, hoje ela que ca no Oi, vai novinha, cê tô no sofando, ela quem que sai e ganha Meque, 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 trefe, na porceta tá piranha 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 O começo com um beijinho, cê chupou meu peitinho Putaria avançada Tô quicando no talentinho, pra se bater com carinho Que hoje é só a bucetada Toma, 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 bucetada, toma, toma Toma, 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 bucetada, toma, toma, toma Meque, 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 trefe, na porceta tá piranha Meque, 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 trefe, na porceta tá piranha Esse é o Ana CMK, melhor que ele não tem Atura ou surta Atura ou surta